E aí gente, tudo bem com vocês? Segundo vídeo que eu já tô gravando hoje, tô gravando vlog pra vocês E agora eu já vou trazer um vídeo aqui que vocês amam, é um fornecedor novo, nunca mostrei esse fornecedor aqui E gente, incrível, vou abrir junto com vocês aqui, mas tenho certeza que eu vou amar porque eu já amei quando eu vi lá no catálogo Escolhi, veio muita coisa, então tem muita coisa pra mostrar pra vocês Vou mostrar abrindo, vou mostrar mais ou menos por cima e vou fazer provador pra vocês verem Vou falar o preço de cada peça, tudo direitinho, do jeito que vocês já sabem Já vou mostrar também o contato pra vocês entrarem em contato, pelo amor de Deus Eu sempre deixo o contato na descrição e mostro aqui no vídeo, então vocês tem que ver o vídeo todo pra pegar o contato aqui Se vocês quiserem pegar pelo vídeo, né? Mas tem na descrição também E gente, é um amor de pessoa, vai atender todas vocês Muito carinhosa, é uma marca maravilhosa aqui de Caruaru Sério, eu tô apaixonada pelas... Nossa, eu nem abri, vou abrir junto com vocês, né? E é isso, vamos lá pro vídeo, eu vou pedir pra você que não é inscrito Se inscreva nesse canal porque a gente tem muita coisa aqui Meu Deus, meu Deus, não, peraí E assim, o canal tem de tudo Tem vídeos de novidade, vídeos de rotina Dicas pra lojista, dicas pra quem quer começar a vender Então tem tudo aqui nesse canal, um canal bem completo E, óbvio, não pode faltar Sempre temos fornecedores novos Fornecedores abertos pra vocês Já temos de jeans, já temos modinha E tudo, vocês sabem, um preço incrível que vocês amam Esses fornecedores abertos fazem um sucesso aqui no canal Então não deixe de se inscrever pra vocês acompanhar todas as dicas Todos os vídeos novos Deixa o like também Que com isso o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos E vai estar sempre enviando os vídeos Assim que eu enviar algum vídeo aqui no YouTube Vocês já vão receber Porque tem muita gente reclamando Mari, não tá chegando aqui as notificações Já tem um tempo que eu não conseguia te achar pra assistir teus vídeos Tem que deixar o like, gente Senão o YouTube vai entender que vocês não gostaram E não vai estar enviando pra vocês Mas bora pro vídeo E não vai estar enviando pra vocês 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 Vamos lá Tá um pouquinho difícil de entender Eu acho que molhou Mas olha só É a Doce Coméia, tá? Um fornecedor de caruaru, gente Fabricante Um amor de pessoas Vocês vão amar comprar com ela Muito atenciosa E olha só que número para contato Pra você estar pedindo o catálogo Lembrando que tem peças Toda semana Toda semana Muda de coleção, tá, gente? Então pode ser que alguma coisa que vocês viram Vão ver aqui no vídeo Pode ser que quando vocês for pedir Não tenha Mas vai ter uma coleção nova Incrível Vocês já vão saber mais ou menos Como as peças vestem, né? E mais ou menos os preços Então, gente Maravilhoso Já vi aqui que os preços São incríveis E olha só O WhatsApp é 81-99-33-49-44-5 Que no caso tem um 9 acrescentado No caso é 9-93-34-94-45, tá? Tirem print, minha gente Pra vocês entrarem em contato Não percam a oportunidade, tá bom? Ó Cliente Ou cliente Olha aí E agora eu vou tentar mostrar aqui pra vocês O Instagram da loja A gente vai além que eu tô gaguejando hoje Arroba Doce Coméia 2020 Em underline, tá, gente? Vão lá seguir Tem foto Que ela também é linda Um corpo maravilhoso Então, todas as peças Tem lá As fotinhas Tudo bonitinho Pra vocês tá conhecendo, tá bom? Então, agora vamos pro meu provador Pra vocês verem como que as peças vestem Minha gente Eu vou falar Todos os valores pra vocês, tá bom? Meninas Já estou aqui Mega encantada Com esse conjunto Olha só o detalhe aqui na calça Ai, gente Tô mega feliz Porque minhas clientes Tavam tudo pedindo Esse estilo de conjuntos, né? Conjuntinhos Mas pra Agora usar no frio, ó Olha que lindo, gente Olha só os detalhes Vem com essa amarração Ó Mas fica no tamanho ótimo aqui Com a calça Gente Lindo, 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 lindo Olha que perfeito Ai, meu Deus Já quero Olha que lookzinho Mais Olha só Lindo, perfeito Minha gente E o preço Eu vou falar pra vocês Agora o preço desse conjunto, tá? Porque ela vende tudo no conjunto Gente Vocês não vão acreditar Não No valor desse conjunto Prestem atenção Como veste super bem Gente Eu tô apaixonada E já quero isso pra mim Porque olha que coisa Não é muito perfeito E vocês não vão acreditar Eu tô até sem querer falar, né? Gente, sério Vamos dar o like Vamos dar o like Vamos se inscrever nesse canal Porque todo fornecedor A maioria dos Os fornecedores melhores Parece que é esses que são É Deixa eu ajeitar aqui o cabelo, né? São fornecedores abertos Minha gente São os melhores Em questão de preço De qualidade Assim, são preços surreais Porque, vê só Não, eu quero mostrar ele todo O conjunto completo aqui pra vocês Gente, é um conjunto de calça Com blusinha de frio Por apenas 25 reais, minha gente Vocês vão levar esse conjunto aqui Completo Por apenas 25 reais Me diz aí Facinho vende um conjunto desse De 75 reais na loja Quanto vocês estão ganhando, minha gente? 50 reais praticamente Quando for tirar o custozinho Que vai ser pouco, né? 50 reais, então Imagina vocês vendendo Umas belezas dessa Não, gente? É muito barato É muito Ai, não ia me achando não Mas os fornecedores De divulgação aqui Fornecedores que eu divulgo Pra vocês São os melhores Valor Se eu colocasse isso aqui na minha lista Vocês sabem que ia bombar, gente Porque 25 reais, olha isso Vocês estão levando Um conjunto maravilhoso desse Vou mostrar o outro pra vocês Verem como são lindos Eu quero esse pra mim Agora Olha que arrumadinho que é É muito top E muito barato Mas muito barato Vocês meninas aí Que sempre falam Mari, pelo amor de Deus Eu tô querendo começar agora Só que eu quase não tenho dinheiro Pra investir Em que que eu vou investir Como sempre Eu tô falando pra vocês Investam em peças Bonitas Arrumadas E baratas Porque quem não vai comprar Se você for ganhar 100% Vocês vão vender Por 50 e pouco Um conjunto desse Me diga quem não compra Vai comprar Achando barato Achando assim De graça Olha como vende barato Porque olha isso Vocês vão ver Eu vou publicar agora No Instagram da minha loja E rapidinho Isso aqui vai voar Mas vamos pro próximo Vocês falam que eu falo demais Mas eu preciso falar Pra vocês entenderem as coisas Também, né Mas gente É que eu tô muito Nem quero tirar mais E agora? Não, é porque eu tô Eu tô chocada com o preço Chocada Então mete o dedo aí Nesse like, minha gente Pra motivar Porque com você Às vezes as pessoas pensam Que ah, não Não tô nem aí Mas vocês me ajudando Eu vou estar ajudando vocês Trazendo fornecedores Como esse aqui pra vocês, gente Porque Ai, eu não quero tirar Mas bora pro próximo Meninas, acabei que eu nem mostrei esse Mas eu tô assim Incrivelmente apaixonado Nessa coleção E também eu esqueci De falar pra vocês, gente Assim Não estou me achando Claro, longe de mim, tá? Mas assim A fabricante Que é Ai, eu nem preciso falar mais Que ela é um amor de pessoa, né? Gente Ela fez essa coleção Inspirada em mim, meu amor Vê se eu não sou chique Olha como eu sou chique Porque essa coleção Que ela fez Não é eu me achando não E quando Meninas Deixa eu falar uma coisa Aqui pra vocês Só pra ficar mais Quando vocês forem lá Entrar em contato Óbvio que vocês vão falar Que vieram do meu canal Mas aí vocês falam assim Eu quero aquela coleção Que foi inspirada Na youtuber Mariana Tá? Vai Dá essa moral pra mim lá, tá? Não, gente Mas nem precisa Nem precisava ser inspirada em mim Porque Olha só Esse modelinho Que coisa Eu boto É tão confortável Não, eu tô sem palavras Porque é tão confortável Vocês não têm noção De como é chique Olha isso aqui, minha gente Eu amei É muito chique E mega confortável Todo no tecido canelado Super estica, ó Veste tranquila até um jeito, viu gente? Ó Estica muito, muito Pra mim mesmo Tá super confortável Nem quero tirar Essa coleção inspirada em mim Realmente foi inspirada em mim Porque é coisa chique, viu? Tá muito chique Muito, muito, muito Muito, 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 muito chique Tem algumas t-shirts também Que fui eu que escolhi, tá? As estampas Ou, minha gente Essa Ai, eu tô Ai, vou parar de falar Vocês vão falar Que o vídeo ficou longo E que eu falei demais Mas Não tem como não falar alguma coisa Porque tá lindo demais Gente, 25 reais Como assim? 25 reais Não existe mais uma coisa dessa por 25 Em lugar nenhum A gente acha E olha só Esse achado aqui pra vocês Então cuida, cuida lá Já vai pedir o catálogo Já fala da minha coleção Olha aí Que foi inspirada em mim, hein? Olha isso Rapidinho, né? Que eu tô falando muito É que eu vou lembrando Deixa eu falar pra vocês Quando Essa coleção aqui Vai ser a que vai estar disponível Essa semana E eu vou mostrar O outro conjuntinho Que vai estar disponível Óbvio que vai Tem body também Que eu também vou mostrar Que é muita coisa Mas pode ser que Os que vai ter de certeza É esse conjunto De calça, né? Inspirada em mim E Eu já tá aqui separado Que eu vou mostrar pra vocês Os conjuntinhos de short Com a blusinha t-shirt, tá? Mas vou mostrar tudo Pode ser que ela tenha Também as outras peças Pode ser que não Então que você gostar Quer dizer, na verdade Vocês vão lá e pedem o catálogo Que aí ela vai mostrar tudo Que tá disponível E Só que esse aqui vai estar, tá bom? Pra vocês fazerem pedido Af Sério Gente, eu tô sem estrutura Não, gente Ai, que coisa mais linda Tô apaixonada Sério Amei Não Eu acho que ela fez realmente Pensando em mim Porque olha isso Gente, que coisa mais linda Atrás é shortinho E na frente Af É saia Com babadinho Olha que linda Ai, gente Não Sério Eu tô maravilhada Com isso aqui E o preço R$25,00 Sim, minha gente R$25,00 O conjunto Olha só isso Deixa eu tirar aqui Pra ver se Fica melhor Pra vocês verem Olha só Ai, gente Coleção inspirada em mim Não, eu não tô me achando não, viu? Eu tô me achando demais Eu tô Ai, eu tô amando fazer esse provador Porque Gente, o conforto É muito confortávelzinho Ai, eu não tenho muito costume de usar por dentro Mas deixa eu ver Acho que assim fica melhor, né? Mais soltinho em cima Gente do céu Olha só É short embaixo, gente E em cima a sainha Não fica transparente Fica a coisa mais linda Nossa senhora Como eu tô apaixonada Essa sainha É muito confortável Eu sempre vejo muita saia É direto Vem saia, né? Eu compro Naqueles tecidos Bem galinha Não sei Mas Ai, quando eu coloco Parece que não veste bem Mas esse aqui Não, ficou bem minha cara Bem menininha Bem a coisa mais linda, gente E o preço é o melhor, né? Porque a gente adora um preço Um precinho daqueles Olha só R$25,00, gente Com o fabricante Ela é diretamente com o fabricante De Caruaru Ai, eu tô mega feliz Porque essa coleção ela fez Ela arrasou Olha isso Lindo Olha só Que lindo Também tá um pouquinho Folgado pra mim Mas olha só Esse conjuntinho Que maravilhoso Olha a blusinha Tem esse detalhezinho Em renda É tecido suede, tá? Ela é outro tecido Não é canelado É suede Gente, muito confortávelzinho Tem pedrinhas aqui Olha a estampa mais linda E vocês podem estar vendendo junto O conjunto Ou separado também A t-shirt da Saia Olha que lindo Por apenas R$25,00, gente O conjunto Olha que maravilhoso Olha só Esse conjuntinho Ele usa por dentro também Mas eu trouxe de uma forma diferente Pra vocês verem Que dá pra usar assim também Coloca o nozinho pra dentro E olha que perfeição Ele é short Saia Tentar mostrar melhor pra vocês Um tecido bengalini Ele tem essa aberturazinha aqui, ó E ó Embaixo é short Gente, eu coloquei ele bem cintura alta Porque eu amo roupa cintura alta Mas olha Fica um comprimento maravilhoso E olha só Essa t-shirt Que maravilhosa Toda no bengalini Tem esse detalhezinho aqui na manga Estampa muito, muito linda E olha isso Gente Sério A coleção está incrível Olha só Muito confortável Eles esticam super bem Olha só O shortinho fica bem confortávelzinho Mesmo Estou esquecendo de falar, gente Por apenas 25 reais O conjunto Mas olha esse Que lindo que está Todo no tecido canelado Olha só as cores, gente Perfeito Achei esse aqui muito chique Muito perfeito Eu amo cores assim Coisa bem suave Olha que lindo, gente Ela tem disponível também Nesse estilozinho Não sei se vai ser a coleção Dessa semana Mas sempre ela está fazendo Então vocês vão lá Já pede catálogo E para ficar sempre atualizadas Vão no Instagram dele E seguir Porque lá ela posta Toda semana Ela posta a coleção nova Então por lá Vocês vão ficar acompanhando Tá? Ah, esqueci de falar também 25 reais o conjunto Tá? Shortinho com a blusa Minas, olha só Ela também tem esse modelinho Olha que lindo, gente Babadinho aqui na manga A estampa perfeita Tecido canelado E ó Esse aqui é com a calça Olha que perfeito, gente Veste super bem Todos eles, ó Também sai no valor De 25 reais, tá? Olha só que lindo Gente, um conjunto de calça Com uma blusa linda dessa Por 25 Eu fico besta, viu? Minas, agora olha Se eu não tô mega apaixonada Nesse Olha que lindo É um conjunto também A calça preta Com bolso aqui na frente E olha só Gente, 25 reais também Olha que perfeito Não, maravilhada estou Ó Ele tem esse detalhezinho Aqui na frente Que tá super em alta, né? Como vocês já sabem Olha que lindo Mesmo valor Parece até mentira Minha gente, sério Porque não é normal Num 25 reais Um conjunto desse Na onde? Perfeito Mas lembrando também Já coloquei essa t-shirtzinha Que eles também vendem t-shirt 13 reais, gente Olha que linda Coloquei com esse shortinho E olha como ficou perfeita Minas, pra finalizar Com chave de ouro Olha só esse bode Que coisa mais linda Com detalhes em tule Olha o braço Que perfeito Gente, com esse shortinho Maravilhoso Que é da minha lista De fornecedores Olha como eles vestem Super bem Linha premium Uma coisa mais linda E gente, valor 20 reais No atacado Por bode Olha que perfeito Veste super bem Meninas, acabei esquecendo Olha só De mostrar pra vocês Mas na correria Também tem os vestidinhos Que eu tava louca Pra fazer provador Eu vou postar E vou marcar Ela no Instagram Amanhã eu faço provador E vou marcar Porque gente Olha que lindos E olha só as cores Que vieram pra mim Olha esse mostarda Que perfeito Gente, é muito Muito lindo o vestido Tava louca Pra fazer provador Com eles Mas aí eu vou fazer amanhã E posto lá no Instagram 25 reais com manga E esse aqui Gente, de 20 reais Olha que lindo Veste super bem Muito, muito bem Aí tem ele caneladozinho Assim, midi Meninas, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Lembrando O contato está na descrição E também eu mostrei No começo do vídeo Então vão lá Caso vocês tenham passado Um pouquinho e não viram Vão lá pra vocês pegarem Não esqueçam de falar Que vieram do meu canal Porque a coleção Gente, tô me achando Porque olha isso Muito, muito perfeito Tá incrível, gente As peças O preço Ela é um amor de pessoa Então vão lá Não esqueçam de falar Que o dinheiro do meu canal Pede o catálogo E façam sim os seus pedidos Pra vocês arrasarem aí Nas vendas Ter peças boas De qualidade E com o preço Que a gente tá amando E os clientes agora então Tudo estão atrás De qualidade E preço bom Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo